Música Fala ai pessoal, aqui é o VanExtreme Trazendo um vídeo novo aqui pro canal E galera, dessa vez vamos começar uma série de Minecraft No modo Hardcore Ou seja, se a gente morrer Tudo que fizemos ao longo dessa série Vai Desaparecer Bom, saiu Minecraft 1.8 galera E eu decidi trazer Essa série aqui pro canal Já temos aqui um monte de pé de pano Né Jubileu? Vambora Jubileu Ninguém dando confiança pra gente? Vambora, vamos meter o pé Bom, e eu decidi Nossa velho, a gente nasceu no paraíso Dos cavalinhos Aí eu decidi trazer Essa nova série aqui pro canal E eu tenho alguns objetivos Caso eu consiga sobreviver Lembrando que o modo Hardcore Se a gente morrer galera, acabou A gente perde tudo que foi feito Ao longo do jogo Nossa casa Nossos animais que a gente pegou Tudo Tudo Desaparece A gente perde Tudo Eu fiz alguns objetivos a mim próprio Quais foram Eu não preciso fazer cama Eu tava pensando em fazer cama Mas tipo Se eu morrer acabou A cama serve só pra botar de dia É Pode ser que a cama sirva pra alguma coisa Pra pelo menos Ficar de dia Velho Eu tô escutando barulhinho igual cobra Não É o cavalinho que tá ali De boa na lagoa Bom Vamos fazer aqui o nosso Crafting table E já vamos fazer Alguns Alguns Sticks Beleza Que é pra gente poder fazer A nossa primeira picareta E sair por aí Procurando pedra Galera Vamos dar uma olhada aqui Nessa planície Aqui onde tava cheio de camalo E vamos procurar um lugar bacana Onde a gente possa fazer Olha Beleza O que que eu vou fazer Eu vou fazer uma espada Eu vou matar essa galinha Tuto Mata Tuto Beleza Assim eu já vou poder Ter carne Não vou me preocupar Com comida galera Beleza A galinha só dropa Uma folhinha de carne Tá beleza Se a gente encontrasse um porquinho Era mais vantajoso Mas quem não tem cão Caça com gato E nós vamos ficar Caçar então Sai daí cavalo Nós vamos caçar então Com 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 a Zelda Beleza Tem ali mais uma galinhazinha Velho Esse lugar que nós recebemos aqui É muito bom Muito interessante Tem aqui uma planície Bem da hora Dá pra gente fazer aqui Uma casa bem interessante O que é aquilo vermelho lá? Nossa velho O que é aquilo vermelho lá? Ah Ah São as plantinhas novas Que tem por aí Agora as espantas Grandes Galera E é bom que a gente vai poder Explorar um pouquinho Desse Ó Aqui tem Aqui tem uma caverna Aqui tem uma caverna É bom que nós vamos poder Explorar um pouquinho Essa versão 1.8 Olha as florzinhas Agora são São altas A gente pode pegar Porque a gente pode Enfeitar Perto da nossa casa Vamos matar esses Leitão aqui Beleza Eu só preciso encontrar Pedra Pedra é fácil Porque tem um monte De montanhas ali Mas o meu Foco principal Aqui vai ser pegar Carne galera Porque eu não quero Morrer de fome Beleza Ó Apecei que tinha encontrado Uma ravina Mas nem por isso Beleza Eu vou andar sempre Com muita carne Eu tinha que focar Em uma Olha Já tem ali um Creeper Já tem ali um esqueleto Meu Deus Ali Não vai ser muito amistoso Esse lugar Não tá me cheirando Muito Amigável Você vê que eu tô pegando Florzinha É porque eu sempre gostei De fazer As coisas bem Bem bonitas Onde Onde eu moro Beleza Vamos voltar ali Pra perto da nossa Crafting Table Pra gente fazer a nossa picareta E poder começar a fazer As nossas coisas de madeira A árvore Não vai nos faltar A madeira Não vai nos faltar Olha O cavalo Tá em cima da nossa Crafting Table ainda Ó Pé de pano Maldito Deixa eu tirar Deixa eu virar aqui F5 Só porque eu cheguei Pé dele E saiu Moleque ruim Eu doido Pra tirar um Um print Com ele em cima do Em cima da nossa Crafting Table E o maldito foge Beleza Mas pelo menos Tirei um monte De print Bom Vamos fazer aqui A nossa Picareta de madeira Pra gente poder recolher Um pouquinho de pedra E poder começar a fazer Os nossos itens Olha que cavalo abusado Tá me perseguindo Bom Vamos aqui pro nível Do chão Beleza Vamos cavucar aqui um pouquinho Quero fazer uma picareta Uma pá Uma espada E um achado Pra gente poder Eu queria encontrar carvão Também Ó Já temos aqui Minérios novos Galera Ele quebra isso? Quebra Vamos ver Que minérios São esses Olha Granito Granito Eu não sei se Que itens Que ferramentas A gente consegue fazer Com granito Mas vamos descobrir Vou pegar aqui Eu sinceramente Não gosto nada De usar A picareta de pedra Ó Já temos aqui Um novo Ah isso aqui é ferro Pensei que Tá um pouquinho escuro Com a textura Eu pensava que fosse Algum outro novo Um novo bloco Mas enfim É apenas ferro Que nós daqui a pouco Vamos vir aqui pegá-lo Porque nós vamos Ter A nossa Nossas ferramentas Melhoradas Beleza velho Achamos bastante ferro Isso é bom Isso é muito bom Beleza Já podemos voltar Mais Boa 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 Velho Eu vou fazer A nossa primeira Caverna aqui Exatamente Eu vou fazer A nossa primeira Caverna aqui Cadê o crafting table O crafting table Tá aqui em cima Perdão Ou não Tá ali Perto do cavalo Aquele cavalinho maldito Cavalinho maldito Mas eu posso ver Esses movimentos Bom Vamos fazer primeiro A nossa espada Uma espadinha De pedra É muito melhor Que uma espadinha De madeira E agora Já fazemos tudo Em dobro Beleza Vem pra cá Uma Duas Beleza Quero também Um machadinho Machado fazer em dobro Não Porque machado A gente usa Pouco Pra aqui Ah Vou fazer uma fornalha Galera Vou fazer uma fornalha Pra assar a nossa carne Que a gente já tem Bastante carlinha aqui A gente já pode Começar a assar Mas pelo menos A gente não tem carvão Mas não ter carvão Não é Não é problema Por que não ter carvão Não é problema A gente pega Tem muita madeira A gente coloca ali dentro E começa a fazer As paradinhas Cadê Beleza Eu vou tirar isso aqui Daqui Vou colocar uma terra Beleza Assim eu planto uma Uma florzinha aqui Pronto A gente já marca Onde vai ser Nossa caverna Onde está cheio de flor Deixa eu ver Tem mais florzinhas Não Não tem mais florzinhas Deixa eu vir pra cá Beleza Aqui Bom Nós precisamos Não nos esconder Nós precisamos Olha velho Tem aqui um monte De Itens novos Já Deixa eu quebrar aqui Eu me sinto Sufocado Com dois de altura Galera A minha casa Tem que ser sempre Três de altura Não adianta Que tem que ser sempre Três Um, dois, três Pra lá Um, dois Três Mais um E eu gosto De coisas simétricas Galera Eu gosto Eu gosto De fazer uma coisa Bonita Eu gosto De fazer um trabalho Interessante Se bem que isso aqui Vai ser apenas Uma caverna Primária Pra gente poder Fazer os nossos itens Porque eu pretendo Ah, eu não falei O que eu pretendo fazer Pretendo fazer Uma casa De bricks Toda Com Tijolo Temos que encontrar Clay por aí Beleza Vamos colocar aqui Então O nosso Droga Sim Vem pra cá Você Vem pra cá Você Beleza E vamos cortar Aqui algumas Algumas árvores Pra pegar madeira Pra fazer de carvão Porque eu ainda não vi Nenhum carvão Aqui Bom Se bem que lá pra frente Tem muitas Muitas Montanhas Mesmo E eu quero ir pra lá Explorar Bom Vamos falar Sobre as nossas Tarefas Galera Eu pretendo fazer Uma casa de brick Pretendo fazer Uma lavoura Uma plantação De Trigo E cana de açúcar Beleza Pretendo ir ao nether Matar um ghast E encontrar Uma fortaleza No nether Esses pra já São os Um dos meus objetivos Se vocês tiverem Mais objetivos Interessantes Deixem aí nos comentários Que eu vou ler E posso acrescentar Nisso que nós vamos fazer Galera Eu gostei Eu sinceramente gostei Muito do lugar Onde nós estamos aqui Muito mesmo Esse primeiro episódio Vai ser apenas Coletando alguns recursos Que vão ser necessários Eu quero naquelas Naquelas montanhas Que estão lá Velho Eu acho que vou fazer Minhas casas lá Ao invés de fazer Que droga Tu já levei um dano 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 Cadê? Cadê você? Vai pra ali Cozinha aqui Droga Pra aqui Cozinha as carninhas De porco Nice Deixa eu pegar Algumas que eu vou fazer Vou fazer Ah Eu podia queimar madeira E fazer tocha Exatamente Enquanto isso queima Eu vou pegar aqui Esse ferrinho Nice Pra gente fazer Pelo menos Uma armadura de ferro Pra gente tentar Sobreviver Levar o menos dano Possível Galera Porque se a gente morrer Acabou Acabou a série Acabou o mundo Acabou tudo Eu espero que essa série Tenha 500 mil episódios Porque eu não vou morrer Pra ninguém Porque aqui é venarquia Venarquia É hardcore Rapaz Aqui é venarquia Rapaz Beleza Quebrar aqui também Bom que a gente já fica Com bastante pedra Beleza Cara Nice Nossa velha Nossa caverna Tem muito Muito ferro Quase que vai dar Pra gente fazer Um set de ferro De armadura Tem muito ferro Porém não encontramos Nenhum carvão Eu só tô dando Uma cavucadinha assim Pra ver se a gente Encontrava algum carvão Mas Tá difícil Tem carvão não Tem carvão não Tem carvão não Vamos sair daqui Já tá ficando de noite Já tá ficando de noite Já tá ficando de noite Vem pra cá Vamos fazer mais uma fornalha Que a gente vai colocar Vamos fazer carvão Já que a gente não tem carvão A gente fabrica O maldito do carvão Né Eu boto uma fornalha Aqui E pá Aqui E faz esse carvão natural Bom Enquanto isso Eu vou só arranjar aqui Nossa casa Pra deixar tudo certinho Beleza Eu vou quebrar aqui Eu acho Eu acho Ou não 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 é gravel não Não é gravel não Pronto Beleza Nossa casinha Tá quase Perfeita Vamos pegar aqui Cadê o ferrinho Vou botar um ferrinho Pra derreter aqui Vamos fazer Algumas tochas Pra gente começar Beleza Oito tochas Pra gente começar Já é bom Vamos comer aqui Droga Mais Beleza Queimou tudo Vamos pegar isso aqui Pra cá Vamos deixar aquilo ali Ah beleza Vamos colocar nesse aqui Pra ajudar a queimar Se bem que a gente tem Que encontrar carvão mesmo Galera A gente tem que encontrar carvão Temos que encontrar carvão Então vamos fazer assim Pra ficar uma coisa mais bonitinha A gente chega aqui E já desce por ali Beleza Já desce por ali E pá E já começa aqui A fazer A nossa A nossa mina Beleza Doeu Doeu Agora não dói Não dói Não dói Cadê Cá Alguns Stickzinhos E tal Cara Eu vou fazer uma picareta de ferro Exatamente Vou fazer uma picareta de ferro Que dura mais E pá Eu vou fazer uma de pedra também Se bem que tinha Outro picareta aqui Mas se a gente encontrar ouro Galera Se a gente encontrar ouro Como é que a gente fica Já viu né Beleza Cadê a outra picareta Vou botar outra picareta aqui Machadinha aqui E vamos usando a de pedra Pra já Eu vou cavar aqui um pouquinho galera E já volto Ok galera Chegamos aqui Na nossa primeira caverna Já estamos aqui Cheio de itens Ó Eu cavei muito velho Mas não tinha nada de bom Ó Beleza Eu vou cavar pra cá Droga Gravel Maldito Mal posso ver esses movimentos Deixa eu passar aqui por cima Deixa eu passar aqui por cima É sempre melhor do que ficar toda hora sendo empurrado Pela água Bom Tem ali lava Eu quero só dar uma olhadinha Como que vai estar Isso aqui Pra gente explorar Explorar o terreno um pouquinho galera Nossa velho A gente tá na camada Eu coloquei aqui Apertei o F13 O F13 Logo Apertei o F13 Meu Deus Aqui Quase que eu encontro velho Eu tava escutando barulho de água Aí eu comecei a cavar por aqui assim ó Mas não encontrei por aqui Aí eu preferi seguir em frente Eu apertei o F3 Pra aparecer aqui Onde nós estamos Nós estamos na camada 12 Deixa eu tirar aqui Fica muita informação Na tela Um Creeper Um Creeper Um Creeper Que eu não pretendo morrer pra ele Eu não pretendo morrer pra esse Creeper E nem E nem pretendo Cair na lava Beleza Vamos fazer assim Vamos enfrentar o nosso primeiro desafio galera Matar o Creeper Droga ele vai vindo Sabia ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Não Beleza 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 Ai Nossa velho Isso aqui tá muito perigoso Isso aqui tá muito perigoso Bom Por um lado é bom Já encontramos bastante Obsidian Pra gente fazer o nosso portal Pro Nether Eu vou tapar isso aqui Aí para de vir água Oh Beleza Milhares de obsidian Eu vou tapar isso aqui também Vai ficar escuro Mas eu coloco uma Uma tocha Ó Bem melhor né Olha o Creeper lá em cima Meu Cara Eu prefiro jogar pelo seguro galera Porque isso aqui É sobrevivência hardcore Se eu morrer Já era Se eu morrer Já era Acaba a série Eu não quero fazer uma série De um episódio só Já pensou uma série de episódios só Nossa velho Eu queria que esse episódio Que eu conseguisse Fazer esses objetivos Que eu disse pra vocês E quero tentar fazer também Os que vocês vão colocar aí Nos comentários Galera Coloquem aí Nos comentários Os objetivos que vocês querem Que eu cumpra E A galera tava reclamando muito Que tava faltando Minecraft No canal Que o Quando eu comecei o canal O foco era Minecraft E agora eu tô trazendo Outros jogos variados Galera Eu quis abrir o leque De jogos Aqui pro canal Eu vou fazer um vlog Falando sobre isso Conversando um pouquinho Com vocês Trocando uma ideia Com a venarquia E vocês vão me dar razão No que eu vou dizer Bom Então se vocês quiserem Ver Essa nossa série Cadê? Aqui De hardcore Apoiem ela galera Deixem aí Um like Que isso vai Vai Cara O like de vocês Incentiva Qualquer youtuber Eu fico muito feliz Quando vejo Um vídeo meu Cheio de like Da galerinha Acho isso muito bom mesmo E um like Não custa nada Não Não vai perder tempo Não Aperta aí Aperta aí o joinha Aperta aí Aperta aí Aperta aí Se vocês gostarem Tiverem mesmo Ali um zumbi Droga Agora tem um zumbi O zumbi tá vindo O zumbi tá vindo pra morte O zumbi tá vindo pra morte E eu vi que depois Daquela cachoeira ali Tem uma Tem uma Cara Eu vou matar aquele creeper Porque aqui é venarquia Velho Aqui é venarquia E a gente não teme o perigo Ou teme Droga Eu tô gastando essa pedrinha Se eu bobear Eu nem devia gastar ela Beleza Vou me festar isso aqui De De tocha Galera Creeper Oh man Oh man Oh man Morre Matei rapaz Aqui é venarquia Aqui é venarquia E a gente não tem medo de nada Velho Venarquia é hardcore Só tem medo de esqueleto Eu escutei esqueleto Esqueleto é camp Esqueleto é É difícil de mexer com esqueleto Beleza Caverna explorada Eu vou tentar encontrar diamantes pra gente Já temos bastante carvão E algum ferro Eu acho que já vai dar pra gente fazer um set Todo de ferro pra gente galera Pegar aqui Eu deixei alguns ferrinhos Lá em cima Temos quantos ferros 16 Lá em cima Eu deixei alguns Eu vou subir ali Velho Eu vou subir ali Cara Eu sei que não devia Mas eu vou subir Eu vou subir Porque aqui é venarquia Ah meu carvão Vem cá Que aqui meu carvão Eu acho que do outro lado Dá pra subir melhor Tem tipo uma Uma escadinha Por aqui Beleza Tô ouvindo barulho de lava Nossa meu Que lugar gigante Agora vem Cai um creeper na minha cabeça E me mata Pensou que bonito Zumbi 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 Eu tô ouvindo zumbi Mas aqui é venarquia E nós não tememos o perigo Mesmo jogando em hardcore A minha fome não tá diminuindo Porque Eu não tô correndo Simples assim E eu não pretendo correr Deixa eu ver Ó Opções de jogo Difícil Estamos jogando no hardcore Deixa eu pegar por aqui Então é isso galera Eu vou pegar esses outros carvões Que tem por aqui Cara Eu vou clarear isso aqui Porque eu não quero que nenhum mob Nasça E caia na minha cabeça Um creeper Por exemplo Um esqueleto galera Vamos matar um esqueleto Pra gente matar um zumbi Um creeper E um esqueleto Oi 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 Morre maldito Quem vem aqui Rapaz Beleza Matamos um mob de cada Galera Dos normais que tem Aqui no mundo normal Velho Eu vou me perder Eu tô sentindo Que eu vou me perder Tô gastando Tocha à toa Também né Beleza Essa floresta Essa floresta Essa caverna aqui Tá dominada Galera Tá cheia de luz Os mobs não vão nascer Na luz Falta matar um enderman Falta matar um enderman Conseguimos bastante recursos Eu vou subir E no próximo episódio A gente continua por aqui Como que nasceu um creeper aqui Cheio de luz velho Não Eu vou te matar Eu quero pólvora Eu vou fazer meu próprio TNT Não Meu Deus Que perigo Como que ele nasceu velho Isso aqui tá repleto de luz Maldito creeper Mal posso ver seus movimentos Pode ter nascido aqui Galera Pode ter nascido aqui Ou então naquela outra caverna Que tem lá Que eu não vou pra lá agora não Então é isso galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar realmente Por aqui Muito, muito, muito Obrigado mesmo A todos vocês Que estão acompanhando Essa série E que deixaram aí O seu gostei Pra apoiar O apoio de vocês Ele é fundamental Aqui no canal Pessoal Muito obrigado mesmo A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem